Gente, Eliana se encontrou com Ana Maria Braga e ela foi recebida na Globo com muito carinho, muito amor. Todas as pessoas estão muito felizes que agora ela é uma global. As expectativas estão muito altas em relação a ela, porque a Eliana é a única apresentadora do Brasil que pode ser uma substituta da Hebe Camargo, né? Essa que é a verdade. Eu vi um vídeo da Keila Gimenez, que é uma das maiores jornalistas do Brasil também, ela é da Record, pra quem não sabe. E ela falando que Ana Maria Braga, que sentiu que Ana Maria Braga deixou ele e ela no vácuo. Gente, não acho não. Esse vídeo mesmo mostra que isso não é verdade. Olha as duas conversando, super amiga, se abraçando. Ana Maria foi lá no camarim, tratou ela super bem, recebeu ela. Então, eu acho que a Keila Gimenez não deve ter visto esse vídeo, que foi o vídeo que eu vi. Mas vamos ver então, pessoal. Que linda que você tá. Tá melhor agora com você. Esse corpão, gente. Não, ó, escuta. Você foi no TikTok Awards lá? Você tava com aquelas transparências? Foi muito maravilhosa, né? Muito maravilhosa. Tá linda. Vamos fazer a virada pra cá, tudo bem? Pra cá, Eliana. Isso, por isso, muito sensível. Eliana, pode vir um pouquinho mais pra cá. Aí tá ótimo. Aí tá ótimo. Eu vou colocar... Já subiu. Só mais uma. Tá chegando aí pra você agora. Fete. Gente, esse marido que cuida do digital. Tá rastrando muito. Tá muito, tá fazendo um belíssimo trabalho, de verdade, viu? A nossa equipe é aqui. Estou acompanhando. Parabéns. Obrigado. Vamos fazer o vídeo? Vamos subir? Maravilhoso. Precisa. Obrigada. Muito obrigada. Boas formas. Boas férias. Obrigada. 10 dias. Tá bom. Bom, bom, bom. Tem que poder que voltar a gente se encontra. Acho que a gente pode ir. Já pode ir? Pode, pode. Meu Deus. O louro tá aí? O louro tá. A gente ia fazer. O louro. Já foi. O louro subiu, bateu asas. Você sempre com ela, né? Gente, muita emoção nesse encontro. Gente, muito esperado. Podemos esperar cinco minutinhos pra subir só pra vocês não ficarem lá em cima. Esperando cinco minutos mesmo, gravados. A gente vai entrar sete minutos. Pediram só pra vocês esperarem cinco minutos. Tá bom. Então vocês não ficarem lá assim. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Já falei pra elas aqui. Eu vou no seu? Não, você vai. Eu vou lá na Maria. A gente voltou. O que vocês estavam apontando? O que vocês estavam apontando? A gente tá... A porta aberta, eu não vou guardar a joia. Mas aqui a gente tá ao vivo. A gente tá numa live. Ao vivo? Gente, vocês têm que avisar que vocês estão ao vivo, pelo amor de Deus. Aqui é assim. Eu já falo palavrão. Mas eu já ia falar um monte de besteira agora. Pode falar. Nesse exato momento que eu peguei os meninos aqui no camarim. O que vocês estavam fazendo no camarim? Guardando coisas. Tá vermelho por quê? Eu te conheço de longa data. De longa data. Ó. Ó, tá uns dois ali, ó. Gente, que loucura. Bom, então, daqui a pouquinho, que vem falando pra gente que a gente que era pra gente santa. Agora, agora, vão quatro. Seram cinco, agora são quatro minutos. Isso aqui é água. É o que eu posso ser? Não tem... A Maracujá eu tenho, mas não deve estar bom. Nossa, Maracujá. Obrigada. Não quero, Ana. Sabe, você fica ansiosa? Eu tenho demora por eles. Eu quero saber, porque eu já tive aqui algumas vezes, já estavam sendo famosas, né? E aí, menina, e eu já dancei também aí. Então, eu sei como é que é esse negócio de quando chega lá, quando chega essa hora, nunca tive uma final participando, assim, né? Mas, eu sei o quanto a ansiedade bate quando você fala, chegou a hora de subir. E eu fico nervosa, porque eu torço pelos três. Eu também. A Tati, especialmente, que está muito ligada a mim, a Maracujá, então, a Tati, meu coração, está... E ela prometeu, não há isso, ela prometeu, que se ela ganhar, ela vai pular, sem nada, que nem Eva, lá na piscina da minha casa. Sério? Eu acho que pode dar assunto esse aí, né? Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. É muito curioso, né, como é a vida. Podemos agora? A Tati também vai integrar o saia justa. Então, olha que alegria, porque ela é de uma energia. Que amor, que amor, que amor, que amor. É bom, né? É uma pessoa legal. É uma pessoa legal. É um mundo precisa disso, né? É um mundo precisa. É pra ir? Tá bom, gente. Já vamos. A gente não conseguiu nem convocar de verdade, porque o celular é ao vivo, não dá pra gente falar as coisas, gente. Aí fica pra outra. Fica bom a se ver. Nós estamos ao vivo aqui, gente. Olha o perigo. Vamos que o ano. O Matheus era minha criança. Cresceu, agora eu trabalho aqui na rua. Agora não, já tem um tempo, né? Não, mas a gente tá... Parece até que a gente combinou esse editorial de moda. Você não gosta de fazer isso? Você vai ao grupo, e aí você me pergunta. E porra de roupa, você vai? É, foi cuidar. É porque é mais fácil, né, saber. Aí você não fica sem graça. Mas é a minha primeira vez, é a minha primeira aparição. Eu sei isso, você teve um fantástico. A primeira aparição no entretenimento, no domingo. Pois é. E é um dia tão especial pra mim. Não é? Faz quantos anos? Dezenove. Dezenove anos. Dezenove anos. Nossa. É. Só coragem, né? Precisa. Não é? Quantas noites você ficou sem dormir? Não. Alguns meses. Aqui, ó. À esquerda aqui, ó. E aí, ó. Obrigado. Obrigado.